Sou Pedro Rondon, jornalista especializado no futebol, ou melhor, um soccer dos Estados Unidos. No episódio de hoje, vou falar algumas curiosidades também de League Soccer 96, a primeira temporada da história da Liga. No vídeo anterior, eu tinha falado que Jason Crane marcou o primeiro gol da história do Dallas Baird, que Steven Ramell marcou o primeiro hat-trick da história do DC United. Hoje, vou falar um pouco sobre Roy Lasseter. Ele foi o artilheiro da temporada da MLS de 96, com 27 gols. O recorde dele só foi igualado em 2012 pelo Chris Wondolowski e batido em 2018 pelo Joseph Martínez, que joga pelo Atlanta. E o recorde atualmente, o detetor do recorde de mais gols marcados em uma única temporada é o Carlos Vela, pelo Los Angeles FC na temporada de 2019. Ele marcou 34 gols em uma única temporada. Mas voltando para 96, Roy Lasseter foi o artilheiro da primeira temporada da história da MLS. Ele jogou já pela seleção americana. Logo após o término da temporada de 96, ele jogou pelo empréstimo pelo clube italiano de Genova. E ele jogava pelo Tampa Bay e Bonitti, que é uma equipe que não existe mais. Mas o Tampa Bay foi o primeiro campeão da temporada regular da MLS. Ele ganhou o título da MLS Porta Shields em 96, mas quem ficou com o título mesmo da MLS Cup foi o DC United. A segunda curiosidade é sobre o Dallas Burp. Mark Dodd foi o primeiro goleiro da história da MLS a vencer o prêmio de melhor goleiro do ano. Ele que já era um goleiro experiente, já tinha jogado a seleção americana também. E agora a última curiosidade do vídeo. É sobre o Los Angeles Galaxy, que no dia 6 de maio participou de um programa muito famoso do Jay Leno. Para quem não sabe, o Jay Leno é um dos maiores entrevistadores da atualidade dos Estados Unidos. Teve um programa de sucesso dos anos 90 e tal. O Galaxy participou de um programa dele lá em 96, 6 de maio de 96, junto com um ator chamado Sherman Hanfley, que fez Família Dinossauro. Alguns jogadores do Galaxy foram nessa entrevista. O zagueiro Dan Kahneman, Robin Frazen, Brad Wilson, Chris Arms e Andrew Schuh, que também foi ator. E o Kurt Anafato, que chegou a ser até treinador do Galaxy, recentemente. Bom, isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.